Pois é, profissão de risco aí, Eric TV é pra você. O que vocês estão fazendo? Nós estamos fazendo uma normalização ali. Opa, que legal, parabéns aí. Eric TV, aqui, acompanhando o trabalho da Enel. Parabéns aí, senhor. Aqui ninguém fica sem luz, não. Olha a profissão de risco, né? Fica lá em cima, não pode tomar um choque, pode cair. E aí, ó, que bacana, hein? Pois é, ele queria saber o que eu tô fazendo. Tô divulgando o trabalho de vocês aí, parabéns aí, senhor. Parabéns aí, olha só como é que pode, né? Parabéns aí, Enel, parabéns. Aí não falta luz pra ninguém não, hein?